Dia 20 de novembro Dia 20 de novembro Dia 20 de novembro Dia 20 de novembro Mas quando entrar na rodada, nunca parar de gingar Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, ele é da turma de vimba Ele é mandingueiro, sabe jogar Trimou com seu vimba, aprendeu negaciar Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, aprendeu negaciar Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, ele é da turma de vimba Ele é mandingueiro, sabe jogar Ele é mandingueiro, ele é da turma de vimba Ele é mandingueiro, sabe jogar Mas quando entrar na roda, nunca parar de jogar Me leva ninguém pra me jogar Eu vim aqui pra ver você Dentro do meu caderno Eu vim aqui pra ver você Dentro do meu caderno Dentro do meu caderno Dentro do meu caderno Mas joga, eu joga você Dentro do meu caderno E joga aí que eu